O motorista de aplicativo, que tem medo de mostrar o rosto, não voltou a trabalhar. Tem muitos passageiros fake hoje em dia e tem muitos assaltantes que estão fazendo isso. Então eu estou com muito medo de voltar a trabalhar por causa disso. O homem que trabalha nessa área há dois anos foi assaltado no último final de semana. Nunca tinha acontecido isso, mas a gente não tenta levar isso para a vida, né? Porque tem muita gente que a gente carrega, muita gente honesta, de bom caráter, mas infelizmente aconteceu comigo, né? O motorista tinha acabado de sair de casa para fazer a primeira corrida do dia, às 5 horas da manhã. A solicitação do transporte foi feita por um menor de idade, partindo do Jardim Botânico aqui em Goiânia. Assim que a vítima chegou, três homens entraram no veículo e no meio do caminho anunciaram o assalto. Lá na parada mesmo, ele já falou, desce do carro, fica calado. Aí os dois da porta esquerda e direita desceram, o do meio ficou, me deu o baculejo, pegou meus telefones, né? E mandou eu descer do carro. Aí eu já desci do carro, já desesperado, e ele já saiu com o carro arrancando. No desespero, a vítima voltou a pé para casa. Corri até em casa, 15 caímos desesperadamente. E até hoje eu estou com minhas pernas tudo doendo. Poucas horas depois, numa ação integrada entre as polícias, três suspeitos do crime foram presos em Palmeiras de Goiás. Em resposta a essa ação criminosa, em menos de 12 horas, o grupo de rádio patrulha aérea do estado de Goiás logrou êxito em prender os três criminosos e apreender o veículo de caráter geral, bem como recuperar os bens da vítima e também fazer a apreensão da arma de fogo utilizada no crime. Esse foi o segundo caso de assalto a motorista de aplicativo em uma semana. A vítima considera essa profissão perigosa e ele pensa em parar. Talvez eu vou até pensar em vender o veículo, porque não compensa eu estar com o veículo para não trabalhar na plataforma, para não trabalhar para fazer uma renda. Vou tentar caçar outro tipo de trabalho, porque pelo aplicativo eu estou com medo de voltar a trabalhar. As plataformas, segundo o motorista, não dão o suporte necessário para que eles trabalhem em segurança. Eu fui atrás do aplicativo para pegar os dados do passageiro, para me tentar recuperar meu veículo o mais rápido possível. E foi a maior dificuldade. A ajuda que eles falam pelo aplicativo, eles falam que é mais rápido. Até hoje eles não me dão o respaldo. Eu estou aqui com o aplicativo ligado aqui e até hoje eles não me dão o respaldo. Eu estou sem resposta do aplicativo. Obrigado.